Não me dão para o povo, aqui é basicamente furto e roubo individual, porque se for formação de quadrilha já tem outros agravantes no Código Penal, não no APJ3, e ao mesmo tempo a expressão reiterada não contempla nenhuma lógica do Código Penal, mesmo do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a gente faz esse desastre. Se tivesse tido um debate razoável, coisa que não se conseguiu pela intransigência e incapacidade do relator... Bom, senhora presidente, queria dizer que capacidade é o que nós vemos que falta no pessoal, sobretudo na deputada que veio me atacar. Ela falou de formação de quadrilha, o crime de formação de quadrilha nem existe mais, o que existe é a associação criminosa, mas a gente já está acostumado com os ataques de pessoas que não têm a capacidade de trazer esse debate. A questão da palavra reiterada, isso não é uma invenção nossa, não há nenhuma subjetividade, até porque todos os tribunais utilizam esse termo. Isso já está no nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação penal, caso ela também estudasse um pouquinho a nossa legislação penal, saberia que já vem com esses termos há muito tempo. Diversos dos nossos diplomas legais, tanto a Lei 11.343, não sei se ela sabe qual é, legislação de drogas, o nosso código penal, todos falam de condutas habituais e reiteradas. E o STJ mesmo, ele já decidiu por diversas vezes, isso é uma jurisprudência que nós estamos incorporando ao nosso diploma legal, para tratar desses crimes contra o patrimônio, ele diz que, quando houver a reiteração criminosa, ou seja, a prática reiterada, ou a habitualidade delitiva, ou quando ele faz do crime profissão, não se aplica o princípio da insignificância. Esse princípio da insignificância é o que traz também uma excludente da ilicitude. Por isso que não tem também nenhum cabimento retirar essa palavra, a reiterada, devemos mantê-la, para que haja uma punição maior, para quem não comete o crime, em uma eventualidade, para poder estar fazendo com que haja comida na mesa. Nós estamos tratando aqui de roubo. Roubo é obter vantagem alheia, obter a coisa alheia, através da violência ou grave ameaça. E essa pessoa que comete esse tipo de crime, ainda mais de forma reiterada, deve ser punido, sim, com o rigor da lei. Por isso, peço que votemos, sim, pela manutenção do texto e rejeitemos o destaque. E aí E aí